Olá, eu sou Clarice Oliveira, esse aqui é o Giro Veja, onde eu trago para vocês um pouquinho do que acontece de mais importante durante o dia. Hoje a Polícia Federal concluiu que o presidente Jair Bolsonaro não cometeu crime de prevaricação na negociação para a compra da vacina indiana Covaxin. Esse foi um dos casos mais emblemáticos da CPI da Covid, que tomou por base o depoimento concedido lá atrás pelo deputado Luiz Miranga, no qual ele diz ter alertado o presidente Jair Bolsonaro sobre suspeitas de irregularidades em todo o processo de compra dessa vacina. O crime de prevaricação acontece quando um agente público toma conhecimento de um procedimento irregular, mas deixa de denunciar isso às autoridades. Mas na avaliação da Polícia Federal não houve sequer a necessidade de pedir ao presidente da República que prestasse depoimento nesse caso. Enquanto isso, lá do Rio de Janeiro, Bolsonaro decidiu subir o tom contra o ex-presidente Lula. Durante um discurso, ele disse não ter dúvidas de que o petista traria de volta, num eventual governo, nomes como a ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-ministro José de Seu. Dilma já vem sendo escondida pela pré-campanha petista há algum tempo, porque não é do interesse de ninguém ali reacender a discussão sobre o processo de impeachment do qual ela foi alvo. Além disso, no caso de José de Seu, existe um descontentamento muito grande por parte da cúpula do PT com a movimentação que ele vem fazendo desde o ano passado. Já faz alguns meses que José de Seu viaja pelo país afora, agendando inclusive algumas reuniões com potenciais aliados de Lula. A cúpula da campanha jura que Dirceu age por conta própria, hein? Tem autorização para falar em nome nem de Lula, nem do PT. Você pode conferir mais informações sobre este e outros assuntos em veja.com ou eu volto com vocês amanhã com mais Giruveja. Obrigada, até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho